As faixas de pedestres auxiliam na organização do trânsito e promovem maior segurança para as pessoas ao atravessarem as ruas. Mas em Apucarana, no norte do Paraná, um novo modelo de faixa de pedestre está dividindo opiniões. Você veio ao centro e notou essas faixas diferentes. Qual foi a sua primeira impressão? Assim, aparentemente é bonito, mas eu achei confuso. Eu não entendi muito bem o propósito. Eu acho que se for para a gente passar na diagonal, talvez não seja muito respeitado. Então, eu não sei se vai fazer muita diferença. Eu acho que, na verdade, pode causar mais confusão do que ajudar. Olha, é uma inovação. Eu acho que é útil. Ficou mais visível, mais fácil para o pedestre e mais visível para o carro que chega para lá no sinaleiro. Eu acho que é uma ideia boa. Muita gente está reclamando que está confuso. Para você ficou confuso? Não, eu não vejo confusão. É uma questão de costume, né? Tudo que é inovação, a gente tem que acostumar. Então, a gente chega, é só prestar atenção que, no final, você vê que facilita. Olha, eu achei esse modelo sui generis. Nunca tinha visto na minha vida. A pessoa que bolou aí, fez esse projetinho aí para tentar fazer a similaridade, fazer tudo igualzinho, retinho, bonitinho, nas esquinas, foi excelente. Porque antes você tinha as faixas de pedestre torta. Você olhava só para a faixa, ou você vai para lá, ou vai para cá, pela faixa, né? Então, agora, desse jeito, eu acho que ficou muito bom. Eu parabenizo aí a pessoa que teve essa ideia. E é isso mesmo que a gente precisa. Uma cidade bonita e organizada. Vai confundir. Você ficou confuso a primeira vez que você atravessou? Fiquei. Atravessei normal, só que fica confuso, né? Você não sabe para onde você vai. Ficaram tudo aí, né? Essa é a faixa zebrada que está lá no manual de trânsito, fiscalização de trânsito do CONTRAN, tá? Ela apenas foi dimensionada. Nós aumentamos ela um pouco porque o manual nos permite fazer isso. Então, ele fala lá que ela pode ter três metros no mínimo e ela pode ter recomendado quatro em locais de grande trânsito. Para uma visibilidade maior, ela pode ser maior, né? Então, é isso que nós fizemos aqui. Uma faixa de pedestre que ela chama atenção. Ela é um local seguro para o pedestre. E ela também mostra para o carro que aquele território é um território do pedestre, de prioridade do pedestre. Essa foi a intenção e a gente trabalhou com a legislação. Nós tivemos um desafio, né? Que essa rua aqui, o Rua Ponta Grossa, como todo mundo na cidade sabe, é um shopping a céu aberto. E ela recebeu um projeto da Fê Comércio para isso, né? Para que se transforme realmente num shopping a céu aberto, com calçadas novas, com mobiliário, com partlets, com nova iluminação. E a sinalização horizontal, ela abre essa porta já, né? Aí nós pensamos numa faixa de pedestre que garantisse segurança ao pedestre e que convidasse as pessoas realmente a virem para a Rua Ponta Grossa. Porque num shopping, o que você faz? Você caminha pelas ruas do shopping, só que lá não tem carro. E você atravessa de um lado para o outro o tempo todo, visitando as lojas. Então, numa rua normal, né? No perímetro urbano de uma cidade, você precisa construir essa ideia. Aí você faz o quê? A gente pega o Código Transbrasileiro, o Manual de Sinalização, que nos permite dar uma maior visibilidade à faixa e a gente faz um ponto de travessia mais seguro. Então, para o próprio pedestre, você vê que hoje eles já não estão mais atravessando no meio da pista, né? Eles vêm e atravessam no cruzamento e de forma correta, que é de uma esquina para outra.